Olá, na aula de hoje continuaremos o assunto excitação senoidal. Hoje faremos um exemplo. O exemplo vai contar com o auxílio dessa ilustração, mas antes vamos ler o enunciado. Depois a gente volta à figura. O enunciado está aqui. Um indutor, obviamente aquele indutor ilustrado, é feito com núcleo magnético de material com permeabilidade relativa ou permeabilidade magnética relativa de 2.500 e com 200 espiras. As dimensões são mostradas na figura. A área da seção reta é quadrada. Eu tenho aqui a figura. Esse é o núcleo. São 200 espiras aqui ligadas. E aqui eu tenho as dimensões, 20 cm por 20 cm. Eu tenho aqui 5 cm de largura, sendo que aqui também tem 5 cm. Afinal de contas foi dito que a área da seção reta ou da seção transversal é quadrada. Ou seja, se aqui tem 5 cm, no outro lado também tem 5 cm. Calcule a corrente eficaz que flui pela bobina se uma fonte de alimentação CA de 100 V e 60 Hz é utilizada. Uma outra pergunta é feita. Se o mesmo indutor for utilizado com uma fonte de 100 V e 50 Hz, qual o novo valor da corrente eficaz? Ou seja, primeiro ligue uma fonte de 100 V e 60 Hz. Calcularemos a corrente. Depois ligaremos uma fonte de também 100 V, mas agora de 50 Hz. E vamos calcular a corrente para ver se tem alguma diferença. Vamos lá então. Eu vou começar modelando esse sistema magnético, esse indutor, por um circuito magnético. Eu posso modelá-lo como uma fonte de força magnético-motriz e uma relutância magnética. Aqui uma fonte de força magnético-motriz. Obviamente vai circular um fluxo Φ. Só que há um porém. A fonte de força magnético-motriz é sinoidal. Vou até simbolizar aqui, indicando que ela é sinoidal. Portanto, eu posso fazer a representação dessas grandezas de forma fasorial. Posso indicar aqui a barra, indicando que esses dois elementos são fasores. Obviamente, se são fasores, eu posso também fazer força magnético-motriz igual a N vezes I e o I, aqui indicado como fasor. Sendo o fasor, eu trabalho com o valor eficaz e o ângulo. No caso da representação polar. Pelo circuito, eu posso encontrar a seguinte equação. Força magnético-motriz é igual a relutância vezes fluxo. Lembrando que, a partir de agora, estamos tratando com grandezas fasoriais, já que nosso circuito é em força magnético-motriz alternada. É esse mesmo nome que a gente vai dar. Força magnético-motriz é igual a N vezes I, que é igual a relutância vezes o fasor fluxo. A corrente será igual, portanto, a relutância vezes o fasor fluxo sobre N. Ele solicitou o valor eficaz. Portanto, eu posso trabalhar exclusivamente com o módulo. O módulo será igual a relutância sobre N, vezes o módulo do fluxo. Joia! Eu já tenho um mecanismo aqui de como fazer essa conta da corrente. Eu posso encontrar a relutância. A quantidade de espiras já foi dada, 200. E o fluxo, eu tenho também que encontrar. Assim, encontra o valor eficaz da corrente. Então, vamos lá. N é igual a 200. O módulo do fluxo, eu tenho que encontrar. E a relutância, eu também tenho que encontrar. A relutância eu posso encontrar fazendo o uso desse circuito, desse sistema magnético, melhor dizendo. O que é a relutância? A relutância é o comprimento médio desse circuito, dividido pela permeabilidade do material, vezes a área. A área também no denominador. Se eu tenho 20 centímetros aqui e tenho 5 centímetros aqui, então, na média, eu vou ter aqui nessa região, em torno de 2,5 centímetros para cá e 2,5 centímetros para cá. A mesma coisa aqui. Eu vou ter 2,5 centímetros para cá e 2,5 centímetros para cá. O comprimento médio desse trecho será, portanto, igual a 20 centímetros, menos 2,5 centímetros, menos 2,5 centímetros. Ou seja, eu terei, desse comprimento aqui, 15 centímetros, mais 15 centímetros até aqui, mais 15 centímetros até aqui, mais 15 centímetros até aqui. Ou seja, o comprimento médio desse dispositivo será igual a 4 vezes 15 centímetros, ou 60 centímetros. A remitância pode ser calculada, portanto, como comprimento dividido por mi-R vezes mi-zero sobre A. Vou primeiro calcular o comprimento, vou descrever o comprimento médio, que vai ser igual, portanto, a 60 centímetros, ou 60 vezes 10 a menos 2 metros. Falta eu calcular a área. A área é muito mais simples, afinal de contas, o comprimento, ou melhor, a largura, é de 5 centímetros, e essa região aqui também tem 5 centímetros. Então, vai ser 5 vezes 5, ou 25 centímetros ao quadrado. Então, a área será igual a 25 centímetros ao quadrado, ou 25 vezes 10 a menos 4 metros. Basta o substituir os dois valores aqui em cima. L igual a 60 vezes 10 a menos 2. Mi-R, 2.500. Mi-zero, 4π vezes 10 a menos 7. E a área, 25 vezes 10 a menos 4. Fazendo essas contas, você vai encontrar que a relutância vale 0,76394 vezes 10 a quinta ampere vezes espira, opa, aqui, ampere vezes espira, por Weber. Beleza, já tem a relutância. E agora, eu tenho que encontrar o valor do fluxo. Como eu encontro o valor do fluxo, eu posso utilizar a equação que a gente aprendeu na aula anterior. Na aula anterior, a gente viu que a tensão eficaz... O vídeo vai ficar um pouquinho diferente, porque eu tive de fazer uma correção aqui nessa questão. O valor eficaz, eu tinha posto antes, em vez do raiz de 2, que é o valor correto, eu tinha posto 2. Então, é raiz de 2 vezes π vezes N vezes F vezes B de pico, densidade de fluxo, valor de pico da densidade de fluxo. Opa, esse B aqui não ficou legal. Agora, vai ficar pronto. B de pico vezes a área, que é a unidade, correta, é metro quadrado. Anteriormente, eu acabei colocando somente metro, mas fique ciente disso. Aqui, quando eu multiplico densidade de fluxo vezes área, a gente encontra o próprio fluxo. Neste caso, o valor de pico ou valor máximo, é nomenclatura. A gente usa pico ou máximo para indicar o maior valor de uma senoide. O que a gente quer é a corrente, e para encontrar a corrente, eu vou precisar... O melhor valor eficaz da corrente, eu vou precisar encontrar o valor eficaz do fluxo. Então, eu vou organizar aqui para encontrar, primeiramente, o fluxo. Eu vou deixar o fluxo em evidência, o valor de pico, melhor dizendo, o fluxo em evidência. E, organizando a equação acima, eu tenho o quê? Aqui tem a raiz de 2, do pi, o n e o f. Aqui embaixo, o valor de pico está aqui isolado. Basta agora eu substituir os valores. A tensão eficaz na bobina é a mesma tensão eficaz da fonte. Afinal de contas, a lei de Kirchhoff aqui continua válida. Se 100 volts são aplicados aqui nesses terminais, eu vou ter 100 volts induzidos, porque a lei de Kirchhoff continua válida. Então, o E eficaz vale 100 raiz de 2, vezes o pico, desculpa, vezes pi, vezes a quantidade de espiras, 200 espiras foi dado do problema. E, no primeiro caso, a gente vai trabalhar com a frequência de 60 Hz. A fonte a gente vai considerar que é de 60 Hz. Então, substituindo os valores, a gente encontra o valor de 1,8757 vezes 10⁻³. A unidade de fluxo é o Weber. Fica mais elegante se a gente escrever esse 10⁻³ como sendo, olha só, o mire, né? Mire, o Weber fica bem mais elegante. Agora, o que eu quero é o módulo. O módulo do fluxo, que eu preciso para encontrar o módulo da corrente, já que módulo em fasor para a gente é valor eficaz, é nada mais do que o valor de pico sobre raiz de 2. Afinal de contas, para qualquer valor senoidal, o valor eficaz é exatamente o valor de pico ou o valor máximo sobre raiz de 2. Então, a gente coloca aqui 1,8757 vezes 10⁻³ sobre raiz de 2. E a gente encontra o valor de 1,3263. E já colocamos aqui a mire, Weber. Joia, não estávamos atrás do fluxo, estávamos atrás do valor eficaz da corrente, que agora pode ser encontrado. Afinal de contas, tínhamos desenvolvido a equação para isso. Relutância sobre quantidade de espiras, módulo do fluxo. O valor eficaz do fluxo. Já tínhamos encontrado essa equação. A relutância, que já tínhamos encontrado antes, vale 0,76594 vezes 10⁵. As relutâncias têm sempre valores bem grandes. A quantidade de espiras, 200. E o valor do módulo do fluxo, acabamos de encontrar. 1,3263 vezes 10⁻³. Aqui temos que fazer apenas a operação matemática. E fazendo a operação matemática, você vai encontrar o módulo da corrente igual a 0,5 0,66 amperes. Sempre é bom dar um destaque. Toda vez que a gente encontra uma resposta, a gente deve dar um destaque para mostrar para as pessoas que a gente terminou, que a gente encontrou, que ela deve prestar atenção na equação. Mas o cenário dado do problema foi dizer o seguinte, olha, se você aplicar 100 volts com a frequência de 60 Hz, encontra a corrente. Mas, e se você também aplicar 100 volts com outra frequência que não seja 60, seja, por exemplo, no caso do problema 50, qual o novo valor de corrente que surge? Vamos fazer essa conta para poder fazer análise, para saber que diferenças ocorrem quando você mantém a magnitude da tensão, mas diminui, no caso aqui, a frequência. O procedimento é o mesmo, uso as mesmas equações. O que eu troco agora é a frequência. Então, vou fazer aqui do lado para que a gente faça a associação dos procedimentos. Aqui eu vou fazer em azul para deixar bem claro que primeiro eu vou tratar do fluxo de pico, que vale o valor eficaz, mais 100 volts raiz de 2 vezes π. A quantidade de espiras do sistema não se alterou, o sistema magnético é o mesmo, 200. E a frequência agora é 50 Hz. Vou até deixar bem claro que este contexto aqui em preto é o contexto de 60 Hz. E agora em azul eu estou indo para o contexto de 50 Hz. Joia, fazendo esta conta, vou fazer aqui embaixo, você vai encontrar o valor do fluxo de pico igual a 2,2508 milipeb. Não se preocupe não que a gente vai fazer análise dessas respostas depois. A gente não pode simplesmente ficar encontrando o número e jogando o número. isso não seria uma aula, né? Aqui eu tenho agora que encontrar o módulo. O módulo do fluxo que na verdade é o valor eficaz quando se trata de fasor. E vai ser o valor de pico que acabamos de encontrar, 2,2508 vezes 10 a menos 3 sobre raiz de 2. 12,25 vezes 10 a menos 3 sobre raiz de 2. Já colocando com 1 mili lá, vai dar 1,59 1,55 mili bebe. Não estávamos atrás do fluxo, estávamos atrás do módulo da corrente que utilizaremos a mesma equação. Relutância já encontramos o seu valor 0,76594 vezes 10 a 5 sobre a quantidade de espiras o sistema magnético não se altera vezes o valor do fluxo que acabamos de calcular vezes 1,59 1,55 vezes 10 a menos 3. O módulo da corrente para o caso de 50 Hz será, portanto, 0,60792 será que tem como melhorar esse 9 aqui? Tem, sim. A gente consegue melhorar esse 9. 9,2 9,2 amperes. Mais uma vez eu vou dar destaque e precisamos fazer análise desse resultado. Ou melhor, destes resultados. Eu tenho aqui dois valores de correntes. Um em preto para o cenário de 60 Hz e um em azul para o cenário de 50 Hz. mantida a magnitude da tensão aplicada ou a tensão aplicada no sistema magnético. A gente percebe nitidamente que para 50 Hz a corrente aumentou. Significa dizer que se você decidir manter a tensão e magnitude idêntico e ao mesmo tempo abaixar a frequência você vai ter aumento de corrente e esse aumento de corrente pode ser danoso. Afinal de contas se o valor nominal do equipamento é em torno de 0,5 A porque ele foi projetado para operar por exemplo no Brasil que a frequência é 60 e você leva para a Europa e aplica em uma rede de 50 Hz mantida o valor da tensão da magnitude da tensão a corrente a corrente estaria acima do nominal e você teria maiores perdas nos condutores além de correr risco de com essas maiores perdas ter rompimento do isolamento que pode vir a derreter. Outra coisa que a gente pode notar é o seguinte deixa eu fazer na verdade até uma continha aqui vou fazer uma continha vou colocar o valor da corrente para 50 Hz o módulo de ir para 50 Hz sobre o módulo de ir para 60 Hz vou colocar aqui 0,60792 sobre 0,5066 faça essa conta e você encontra 1,2 pronto você sabe que a corrente nesse caso ficou 1,2 vezes maior aqui eu tenho tanto o módulo do fluxo ou com o valor de pico também maiores tanto faz porque no final das contas na minha análise tanto faz porque como eu vou dividir ambos por 1,2 então é irrelevante essa consideração ou melhor tem relevância sim vou fazer o comentário devido se eu tenho um valor eficaz maior também no caso também no caso de eu ter uma frequência de 50 Hz significa dizer que eu também posso ter maiores perdas no núcleo magnético significa dizer que o núcleo magnético ao operar com a mesma magnitude de tensão porém com frequência reduzida vai criar mais fluxo e isso pode indicar ou melhor indicará maiores perdas no núcleo magnético que também pode se aquecer de forma demasiada causando algum tipo de dano no equipamento além de diminuir obviamente a eficiência dele eu vou fazer também aqui a mesma operação que eu fiz antes módulo do fluxo para 50 Hz sobre o módulo do fluxo para 60 Hz módulo do fluxo para 50 módulo para 50 é este valor 1,59 e para 60 1,32 deixa eu colocar aqui 1,59 1,55 sobre 1,32 63 que dá igual a 1,2 também note que quando eu falei quando eu me confundi anteriormente e falei que não ia falar exatamente o valor de pico eu quero falar do valor de pico por um motivo específico é que o valor de pico é de fato o valor que está ocorrendo o valor máximo de fluxo que vai ser alcançado no núcleo magnético e especificamente nesse caso a gente deve lembrar que existe a possibilidade de haver saturação se esse material foi feito foi escolhido de tal forma que com 1,8757 esse material não tenha saturação magnética o trabalho no joelho da curva de saturação magnética quando você tem este valor de 2,2508 você pode estar com o equipamento extremamente saturado e distorcer formas de onda também então é outro problema que pode vir a surgir sobre saturação magnética a gente ainda vai trabalhar aqui com esse tema no nosso curso aí vem um porém que vale a pena fazer uma última conta para a gente fazer uma análise que é colocar a frequência de 60 Hz sobre a frequência de 50 Hz e você encontra o mesmo 1,2 de antes então você percebe que a diminuição da frequência causa um aumento inversamente proporcional nos valores de corrente e nos valores de fluxo magnético tanto de pico quanto de valor eficaz o inverso também é verdadeiro se você decidisse não trabalhar com 50 Hz mas sim trabalhar com 70 aumentando a frequência você teria diminuição do fluxo diminuição da corrente e equipamento também não trabalharia na condição que foi projetado então a análise básica que eu quero fazer é essa sobre esse assunto eu aguardo você nas próximas aulas do nosso curso de circuitos magnéticos que eu quero fazer